Terminou a autoescola, agora ele quer passear Na sua mão tem sua provisória, o Duda acabou de pagar Sua mãe, orgulhosa, gentilmente lhe estende a mão Põe a chave da palha, o batida na ignição Terminou, terminou a autoescola, agora ele quer passear Na sua mão tem sua provisória, o Duda acabou de pagar Sua mãe, orgulhosa, gentilmente lhe estende a mão Põe a chave da palha, o batida na ignição A oitenta passou na guarita, no CD toca a Maria Rita Para no posto completa e vai dar rolé, pois é Indo à toa na palha, o azul, pega o rebolso e vai pra zona sul Tira a onda, pois tem do seu lado uma linda mulher, a mina de pé Pega o corte do cantagalo, nem esquenta se o galo cantar Lá em Copa só anda no embalo, uma hora o gás vai acabar Na Brasil 120 por hora, em Anchieto se não avançou Delinquente, mulher que sempre em sua hora chegou O radar te pegou E a polícia pegou E a polícia pegou Tu marcou bobeira Tu fez zigue-zague em ladeira, levantou poeira, fez pneu cantar Pro aperto do transporte público, tu vai voltar O radar te pegou E a polícia pegou Enquanto a carteira não desenrolou Balando, tu marcou bobeira Pra mãe ainda deu prejuízo, perdeu o juízo, perdeu a noção Perdeu a carteira de habilitação Bem na palma da mão, perdeu Agora não chore, volta de busão, vacilão Perdeu a sua carteira de habilitação Perdeu a sua carteira de habilitação